Viralizou um vídeo aqui no YouTube de um YouTuber russo comprando uma BMW M5 com skins de CSGO. Exatamente, comprou um carro trocando por skins de CSGO com outra pessoa. E aí eu falei, pô, tem tudo a ver com o tema aqui do canal, skins de CS, carro, que é um assunto que eu gosto bastante. Vou contar pra vocês hoje a história desse YouTuber que acaba de adquirir uma BMW M5 com skins de CSGO, mano. Pra calar a boca daquelas pessoas que perguntavam, e aí, será que vale alguma coisa as skins? Será que dá pra vender? Esse YouTuber provou que sim. Pois bem, temos aqui o canal dele, aparentemente o nome dele é Buster, mas tá em russo e aí eu não consigo entender nada. Ele é um YouTuber streamer, na realidade eu acredito que a live dele é mais famosa até do que o canal do YouTube, porque aqui na Twitch ele tem 3 milhões de seguidores e no YouTube ele tem 2 milhões e 700 mil inscritos. Então esse aqui é o vídeo, basicamente estamos vendo ele no meio da tuba e trocando uma Dragon Lore por um carro, né? É isso que dá a entender ali a silhueta de uma McLaren. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o Keydrop. Uou, que boa! Keydrop, skin caro é mais simples do que pensas. O melhor Crash de CSGO, 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o Lugin 30. Link na descrição. E aí ele encontra o cara que vai vender o carro pra ele, né? No caso, essa BMW M5. A gente vai ver mais do carro daqui a pouco. Aqui, ó. Esse aqui é o carro. Pause. Uma BMW M5. Roda dourada. Eu acredito que esse daqui é o modelo mais antigo da M5. Motor V10. Esse carro que eu tô pensando, mano, eu acho que é essa BMW aqui, ó. Se liga, anunciado na BMW Motors aqui por 320 mil. Eu acho que tem grande chance de ser esse carro aqui do vídeo, mano. Quase certeza que é esse carro sim, mano. BMW M5 V10. Deve ser perto aí de 2010, o ano do carro. E aí ele dá uma checada na BMW e tal, né? Ver se tá tudo inteiro no carro. Ver se tá tudo certo. Dá uma checada ali na interna. Já descobre que tem um teto solar. Mas a gente já vai chegar na hora das skins que ele trocou por essa BMW, mano. Olha lá. Funcionou o teto solar, tudo certo. O carro tá inteiro. Mas enfim, não é um carro novo, né? É um carro que é um pouco mais antigo e tal. O modelo antigo da BMW, né? Então não tem muito o que ficar reclamando também. E aí que chega a hora da negociação. Tá o youtuber na esquerda com o celular. Tá o dono da M5 com o celular dele também. E o cara saca ali algumas skins e bota numa troca, mano. Se liga só. Ele pegou uma Gangneer. Pegou uma Kawai de Lotus. Pegou uma Dragon Lore. Pegou uma Akara Besca Dourada. Mais umas outras skins. Uma M4-1S. Uma Jiggle. Colocou diversas skins. Rolou ali uma Talão Ruby também. Ó, se liga, mano. Com uma trade respeitável, velho. Colocou mais uma luva. Mais uma faca Ruby. Uma WP Príncipe. Uma WP Fade. O cara fez o Pix ali. Fez a oferta em skins na hora pro dono da M5. Se liga só, mano. Tradezinha pesada, velho. E aí aceitou a trade, mano. Mandou lá. Confirmação. Tudo na hora ali, velho. Mandou, ô, tem bastante skin, mano. Eu não sei se tá chegando a 200 mil reais ou algo assim. Acho que esse carro não é tão caro que o Brasil, igual é no país deles, né? E fizeram negócio, mano. Você tá louco, velho. Que da hora. Uma BMW vendida por skins de CSGO. Eu acho que deve ser a primeira vez na história que rolou isso, mano. Tá aí, mano. Pegou o carro. Pegou a M5, né? V10, mano. Que carro, diga-se de passagem. Um monstro descontinuado, né? Não é mais fabricada com o motor V10. Tem uns vídeos na internet desse carro, minha amiga. Esse carro é muito foda. Muito barulhento. E aí ele chamou o guincho pra levar o brinquedo embora. Mano, essa é a M5 de noite. Cê é louco, velho. É muito foda. Eu, particularmente, sou o Fallon Boy. Já tive uma M4. Gostei demais, velho. Carro muito foda. E tá aí, ó. Subindo o brinquedo no guincho. Mano, na plataforma. Que legal. Essa sensação é muito massa, velho. De levar ou de receber um carro novo aí na plataforma, né? Muito massa isso. E mandou embora a M5, mano. Se liga só, velho. Quatro bocals de escape ali, mano. O bagulho é barulhento. É insano. É, é um carro massa, né, mano? É um carro massa demais. E, galera, esse aí foi, então, o YouTuber que trocou o skin CSGO por uma BMW M5. Avaliada no Brasil em torno de 300 mil reais. Que maneiro, mano. Eu curti. Espero que você tenha gostado. Vou deixar o crédito aí embaixo. Deixa o like nesse vídeo. E isso é pra vocês verem o que dá pra fazer com o skin CSGO, mano. É um ativo. É valioso. Seu preço de mercado se mantém. Você pode trocar por outras coisas. Por criptomoedas. Por carros. Por o que você quiser, mano. Porque as skins estão aqui pra ficar. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.